Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje é análise de e-trade. Hoje, meninos, em gap de alta, depois uma tendência leve de baixa, quase lateral, com pouquíssimas entradas. Já dólar ao contrário, em gap de baixa, depois uma leve tendência de alta, quase lateral, pouquíssimas entradas. Muito parecido com ontem, mercado lateralizado e chato de operar. Esses dias uma aluna me perguntou na sala, Massuda, tem alguma ferramenta, um indicador que possa ver que o mercado está lateral? Porque a gente está iniciando agora, não tem como saber se o preço está lateral ou não. Aí eu respondi, sim, você tem o GPS do trader. Então, na dica de hoje, eu vou falar do indicador que eu mais falo e que eu mais utilizo, depois das médias móveis, que é a VWAP e a VWAP Bands, que também é uma média móvel, só que do dia. Então, na dica de hoje, tudo sobre VWAP Bands para você saber se o preço está lateral, se ele já subiu demais, está cansado, ou se já caiu demais, está cansado e deve começar a subir. Excelente para operações. E eu começo a aula de hoje agradecendo a você que participou da segunda aula da semana Meu Primeiro Day 3. Estava lotada a sala ontem, o pessoal participou bastante com muitas perguntas e foi bem legal. A gente viu melhores horários para operar, tempos gráficos, viu o candlestick e viu ali também a parte de como operar na conta real. Uma aula completa. E a última aula dessa semana Meu Primeiro Day 3 vai ser na sexta-feira. A gente fechou um compromisso, eu e vocês, para estar lá sexta-feira às 8 horas. Então, não perca ao vivo, sexta-feira, às 8 horas da noite, a terceira e última aula da semana Meu Primeiro Day 3. E lá eu vou falar qual que é a melhor estratégia para você que está começando a jornada, ou para você que já opera há algum tempo, que quer começar a operar com mais segurança. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tanto o link da aula de ontem, como o link da aula de sexta-feira, para você ficar preparado para assistir ao vivo comigo. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Hoje o preço amanhecer em gap de alta, que é um gap de 700 pontos, gap grande. E aí ele vem preguiçosamente descendo, descendo, descendo até a primeira banda e não conseguiu romper a primeira banda, tá? Desceu lá seus mil pontos, fechou o gap, mas demorou demais, foi quase meio-dia, quase a manhã toda para fazer isso. A partir do meio-dia o preço ficou bem lateralizado, aí uma da tarde deu uma subidinha, nem chegou na VWAP e já caiu de novo. Na métrica do dia hoje, ó, na máxima do dia de hoje, para a mínima, até que o preço andou lá seus 1.165 pontos. Lembrando que o índice tem que andar de 2.000 a 2.500 pontos, né? E hoje eu vou falar bastante disso, quem assistiu a aula ontem e de segunda-feira, eu falei bastante sobre métrica, né? Que você, trader, tem que entender de métrica, de movimentação do preço, que o preço tem padrão de movimentação. Então não perde, daqui a pouco vou falar sobre a dica do dia, VWAP e VWAP Bands, tá? Porque é importante eu saber isso aqui, ó, porque se eu estou vendo que o preço está parado, não dê operações para que eu possa operar, ok? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó, cruzamento de média 5 minutos. Teve um cruzamento de venda aqui, ó, lá pelas 11 horas da manhã. Quem entrou vendido mais ou menos por aqui, tomou no stop aqui e, é, quem deixou o stop mais caro não foi estopado. Mas nesse pavio pegou muita gente porque usou esse candle vermelho como referência, vela 28 aqui, né? Quem deixou o stop loss em cima da VWAP, stop caro, não foi estopado e conseguiu pegar 50 reais nessa operação. Depois aqui, ó, depois aqui, as duas horas, teve aqui um cruzamento de compra. Deve até um candle de força, mas, ó, preguiçoso, demorou demais. Subiu bem pouquinho e, se você não saiu aqui, foi estopado nessa queda. E depois aqui, deu um cruzamento de venda aqui um pouquinho melhor. Deu para pegar esse movimento aqui, mas, ó, hoje não é dia de operar, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no pullback também, ó, no Renko 5R. Vamos pegar aqui o ondas de choque. Ó, nesse cenário de tendência suave de baixa, no Renko 5R não deu nada. Deixa eu dar uma olhada aqui no 7R, se foi um pouquinho melhor. Ó, no 7R deu umas entradas de venda, mas, ó, em vários momentos você foi estopado, tá? Então, aqui, ó, opa, até dá para pegar essas operações por pullback aqui, ó, mas são operações demoradas, né? E também é perigoso de operar nesse cenário. Então, hoje não foi um dia legal de operar nem cruzamento e nem pullback. E na dica de hoje, continuando a série O Segredo dos Indicadores, uma importante ferramenta do trader, chamado VWAP e VWAPBand. São duas ferramentas, tá? Assim, ó, esses dias uma aluna me perguntou, Masuda, eu sou novata, eu estou começando agora a jornada de day trade, tá? E você fala, ah, hoje estava lateral, estava chato de operar, só que a gente não consegue ver essas movimentações, né? Eu não sei se está lateral ou não. Então, tem alguma ferramenta para facilitar a minha vida, para que eu possa identificar mais fácil o mercado lateralizado? Eu falei, claro que tem. É a VWAP, é o teu GPS do trader. Então, se você, já adianto, se quiser se aprofundar nesse assunto, tem uma videoaula completa. É o GPS do trader, VWAP e VWAPBand. Então, vamos conhecer hoje esses dois indicadores que juntos trazem bastante informação para mim, que vai me ajudar bastante a localizar. Por que eu chamo de GPS? Ele me ajuda a localizar o preço, para saber se o preço está muito caro. Se o preço está muito caro, eu quero vender. Lembra, eu sou um comerciante, eu sou um trader. Se o preço está muito barato, eu quero comprar. E se o preço está na média do dia, eu não quero comprar nem vender. Porque é perigoso. Por quê? Porque eu posso errar a direção. Por exemplo, se está no meio do caminho o preço, né? Na média do dia. E se eu comprar? E se o preço despencar? E vice-versa. Isso pode acontecer, tá? Então, é importantíssimo você saber a localização do preço no dia de hoje. Vamos lá, então. Primeiro, eu vou colocar somente a VWAP. Aqui em indicadores, eu venho aqui em indicadores. Ele já está aqui, tá? Mas se quiser, em mais indicadores aqui, tem também destacado aqui, VWAP, o indicador de tendência. Vamos colocar em cima do nosso gráfico. Inserir. Ok. Pronto. Deixa eu até ajustar aqui agora, né? Então, a VWAP é essa linha azul aqui, ó, né? No meu caso, para quem já me acompanha, sabe que eu gosto de deixá-la na cor preta. Então, eu vou selecioná-la aqui. Ó, selecionei. Aqui, ó, eu vou... Eu posso mudar a cor aqui para a cor preta. E também posso mudar aqui para a espessura 3. Deixar ela bem grossa, bem destacada. Essa linha preta é a linha mais importante no meu gráfico, né? A VWAP vem da sigla de média móvel do dia, ponderada por volume financeiro. Então, é a movimentação do preço durante o dia, que começa às 9 da manhã, né? Ponderada pela movimentação financeira de compra e venda do dia de hoje. No caso do Minindes, certo? Então, é a informação mais importante que eu tenho que saber. Para mim, essa linha preta é a principal região de liquidez. O que isso quer dizer? Que muita gente coloca suas entradas e saídas, programa suas compras e vendas em cima dessa linha preta, né? Então, se tem muita gente colocando suas ordens em cima dessa linha, gera uma região de liquidez. E o que faz essa região de liquidez? Quer dizer o quê? Toda vez que o preço tentar romper essa linha, ele tem grande dificuldade. É uma importante região de suporte e resistência, né? Resistência, se o preço estiver aqui embaixo, né? Suporte se o preço estiver aqui em cima, ok? Ficou bem claro que é a VWAP, né? Então, é o preço médio do dia, ponderado por volume financeiro, certo? Então, no dia de hoje, você percebe que o preço está para baixo dessa VWAP aqui, né? O dia todo quer dizer que o preço está mais baixo que a média. Mas vamos lá, será que o preço está caro? Será que o preço está barato? Porque assim, se eu estou com o gráfico posicionado assim, bem, hoje o preço despencou. Mas se eu deixar o gráfico assim, agora está lateral. Então, como que eu posso saber mais fácil, visualizando o gráfico com ferramentas, para ver se o preço hoje está lateral e que eu não devo operar, ou se o preço está numa tendência bonita, que sim, eu devo operar, ok? Então, assim ó, somente essa linha preta, eu tenho uma informação importante, tá? Ele fala o seguinte, que o preço, ele pode se afastar, ele pode se afastar, ó, vou pegar aqui uma seta aqui, ó, ele pode se afastar 1.200 pontos, ó, 1.200 pontos para baixo. E o preço pode se afastar 1.200 pontos para cima, ó, 1.200 pontos, 200 pontos para cima, certo? Então, essa informação que eu tenho, que o preço, quando está grudada nessa linha preta, está na média do dia, quer dizer que não está nem caro, nem barato. Agora, o preço pode subir hoje 1.200 pontos para cima, tá? Então, se o preço começar, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó, se o preço começar a subir aqui, ó, se o preço começar a subir e chegar nessa região aqui, ó, de 1.200 pontos, quer dizer que o preço já subiu demais, o preço tem um padrão de movimentação, né? Então, ele já subiu demais, que deve acontecer o quê? O preço deve retornar para a VWAP, o preço sempre volta para a média. Na aula de ontem, se você não assistiu, eu falei sobre médias móveis, e falei, o preço sempre volta para a média. A VWAP é uma média móvel, só que do dia, do dia inteiro, né? Ontem, eu trabalhei com uma média de 9 períodos, 9 velas, aqui não, é uma média do dia, tá? Então, o preço tende a voltar para essa média. Aqui, ó, deixa eu até anotar aqui, ó, é uma região de 1.200 pontos, certo? Então, essa região aqui é a famosa região de exaustão, né? Que o preço já subiu demais, que está cansado. Agora, se o dia tem notícia relevante, o preço pode disparar muito, ele pode andar 1.500, 2.000, até 2.500 pontos dessa linha preta, ele pode se afastar muito. Mas, se o dia não tem notícia relevante, ele vai se afastar de 900 a 1.200 pontos. O preço tem um padrão de movimentação. Mesma coisa aqui para baixo, né? Se o preço começar a despencar aqui, ó, cair aqui, ele pode cair até nessa região aqui, né? Que vai dar aqui a região de 1.200 pontos para baixo aqui, certo? Quando o preço chega nessa região, já caiu demais, está cansado, deve fazer o quê? Deve voltar para quem? Voltar para a VWAP. O preço sempre acaba voltando para essa VWAP, ok? Sempre não, depende do horário. Se for depois das 3, 6, 4 horas, o preço já não tem mais força para voltar. Ele acaba ficando por ali mesmo, certo? Mas, se acontece esse deslocamento, 11h30, meio dia e meio ali, ele consegue voltar até as 2, 3 horas da tarde, certo? Comece a fazer uma leitura do gráfico, uma análise do passado. Comece a analisar passado. Meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano atrás. E você vai perceber que o preço, sim, tem padrões de movimento, ok? Então, só com essa linha preta, eu consigo saber. Se o preço está aqui em cima, já subi demais, está cansado, é o preço mais caro do dia. E se o preço está caro, meu amigo, eu sou comerciante, eu quero vender. Então, nessa região aqui, eu vou preparar vendas para pegar essa queda, né? Vendas aqui, né? E aqui embaixo, se o preço ficar aqui embaixo, quer dizer que o preço é o preço mais barato do dia. E se o preço está barato, eu quero comprar, tá? Então, eu vou procurar entradas de compra nessas regiões para pegar essa subida aqui. E o preço acaba voltando para a VWAP. Então, a minha saída, o meu stop gain, estaria nessa região da VWAP, ok? Então, somente com essa linha, já me dá um sinal. Então, hoje, no gráfico de hoje, eu estou vendo o quê? Que o preço está basicamente grudado na VWAP. E está muito longe dessa região de 1.200. Quer dizer que o preço não está caro nem barato, porque ele está na média do dia. E quando o preço fica grudado na VWAP, quer dizer que o preço está lateralizado. Vamos pegar o dia de ontem. Ontem o dia estava super chato de operar, né? Quer ver, ó? Isso aqui é o índice do dia de ontem. Olha como ele estava ontem. Grudada na VWAP. Ontem ficou até pior, porque hoje, até que ele ficou meio que um pouquinho afastado da VWAP. Mas hoje ele ficou grudado na VWAP. Ontem, né? Ficou grudada na VWAP. Quer dizer que o preço ficou lateral o dia todo. Vamos pegar aqui, ó. Olha esse dia aqui, ó. Esse dia aqui foi o dia 26. Dia 20, perdão. Ele já se deslocou. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma medida. Quanto que ele se deslocou aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele se deslocou mil pontos da VWAP. Está vendo, ó? 600 pontos. E aqui, no momento, ele deslocou mil pontos. Aqui também deslocou 940 pontos. Quer dizer que o preço tende a voltar. Nesse dia ele não quis voltar, tá? Mas aqui você vê que ele se afastou. E depois ele tende a voltar. Que demorou demais para voltar. É que eu vou ficando bem lateralizado no dia 20 aqui. Mas vou voltar para o dia de hoje aqui, que a gente está analisando, né? Então, para facilitar a minha vida, agora eu vou colocar a VWAP Bands. Então, eu venho aqui em indicadores, ó. Mais indicadores. Vou digitar aqui, ó. VWAP. E aqui ele tem as bandas de VWAP. Que é o indicador de volatilidade. Que ele vai mostrar a volatilidade do preço. Começou, ó. Inserir. Incluir. Ok. Pronto. Olha a diferença que eu tenho aqui agora, né? Em vez de eu ficar medindo isso aí, visualmente eu consigo ver muito mais fácil. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Então, assim, ó. Essa linha preta é a nossa famosa VWAP. Né? VWAP do dia. Começou às 9 da manhã. Começou às 9 da manhã. Aí eu tenho a banda 1, a banda 2 e a banda 3. E tenho a banda 1 de baixo, banda 2 de baixo e banda 3 de baixo. Muita gente que acompanha as aulas aqui, toda fala, ah, batendo a primeira banda, batendo a segunda banda. Pronto. Agora você já está sabendo quais são essas bandas, tá? E assim, ó. No caso do mini índice específico, a primeira banda é 350 pontos. A segunda banda é 750 pontos e a terceira banda é 1.100 pontos. Isso pode variar pela volatilidade semanal. Então, às vezes pode aumentar ou pode diminuir. Mas na média ele fica mais ou menos por aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó. 350, 750 e 1.100 pontos. Vamos dar uma olhada como que está hoje isso aqui, né? Eu já vejo aqui, ó. Então, só para te mostrar. Hoje, com essa ferramenta, eu consegui ver que o preço está lateral. Por quê? O preço está aqui, ó. Está grudando a VWAP, depois ele fica zigzagueando entre a VWAP e a primeira banda. Quer dizer, para mim, isso aqui é mercado lateral, tá? Então, se o preço estiver entre a primeira banda de cima e a primeira banda de baixo, mercado lateral. E lateral eu evito operar, tá? Deixa eu mostrar mais como é o mercado lateral, tá? É assim, ó. Às vezes ele fica zigzagueando entre a VWAP, depois ele muda, fica zigzagueando entre a VWAP e a primeira banda. Chega uma hora que ele muda de novo e agora vai para a primeira banda de cima com a VWAP. Ele fica zigzagueando assim, ó. Depois ele volta e fica aqui no meio, né? Depois ele volta aqui para baixo. Ele fica trocando de andar, mas ele fica nesse cenário, né? VWAP com a primeira banda de baixo, VWAP com a primeira banda de cima. Para mim, isso é mercado lateral. E aí, eu não opero. Agora, o único momento que eu posso pensar em operar, tá? É quando ele faz isso aqui, ó. É quando ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a bater da primeira banda de baixo para a primeira banda de cima, né? Aí eu tenho um movimento ali de 700, 800 pontos, tá? Aí sim, até dar entradas por cruzamento de médias, ok? Vamos lá de novo. Deixa eu limpar de novo. Agora aqui, eu tenho a banda 2, opa. Eu tenho a banda 2 e a banda 3. Aqui é 1, 1, 2, 3, tá? Então, eu falei da banda 1. Então, se ele estiver entre a banda 1, mercado lateral, tá? Agora, banda 2 de cima e banda 2 de baixo. Grau alto de dificuldade de rompimento. Quer dizer o quê? Que o preço vai ter grande dificuldade de romper essas regiões, né? Então, o que vai acontecer? O preço vai subir aqui, ó. Vai chegar aqui, vai tentar uma vez, vai tentar duas vezes e pode ser que ele volte para a VWAP. Ele não consiga romper. Mesma coisa que ir para baixo. O preço vem aqui, bata aqui, ó, na segunda banda. Teste uma vez, teste outra vez e acaba voltando para cá. Ele tem grande dificuldade de romper, mas ele pode romper. Já a terceira banda de cima, a terceira banda de baixo, não rompe. Ele só rompe com notícia braba. Só com notícia braba, ok? Então, geralmente o preço vai vir até aqui, ó. Vai bater aqui, vai testar duas vezes e deve voltar para cá, ok? Então, daqui não rompe. A segunda ele pode romper, mas da terceira ele não rompe. Só com notícia braba. E sem notícia braba, ele vai romper 1.500, vai romper 2.000 pontos da VWAP. Certo? Por isso que eu chamo de GPS, né? Ele mostra que o preço está caro ou está barato. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dia de ontem, preço grudado na VWAP. Lateral, eu não opero. É dia 20, ó. Ele subiu, veio até a segunda banda, mas depois ele não conseguiu voltar. Ficou lateralizado. Até deu para operar aqui essa subidinha. No dia 19 de fevereiro, mercado lateral, ó. Grudado na VWAP, entre a VWAP e a primeira banda, lateral. Olha aqui, ó. No dia 16, despencou quase até a segunda e voltou. Opa, deu entrada por cruzamento aqui. Depois veio e voltou de novo, né? Esses dias está bem chatinho. Aqui também, ó. Se afastou um pouquinho mais, voltou. Aí é nesse movimentação que eu quero tentar operar, ok? Esse mês de fevereiro está bem chatinho aqui o nosso gráfico, certo? Então, essa é a ferramenta importantíssima. E eu, particularmente, eu uso em qualquer setup que eu opero. Porque facilita muito para saber se o preço está caro ou está barato, ok? Então, e também para saber se o preço está na média do dia. E qual que é o problema quando o preço está grudado aqui na VWAP? Porque se eu comprar aqui, ó. Que eu estava falando naquela hora, né? Se eu aventurar numa compra aqui, achando que o preço vai subir, o preço ainda pode cair 1.200 pontos. E aí me complica bastante na operação. Agora, se o preço está aqui em cima e eu quero vender, eu quero pegar essa volta, a chance de ele subir mais é pouca. Porque o preço tem um padrão de movimentação. Só se tiver notícia no meio do dia. Mas daí eu já vou estar sabendo, certo? Mesma coisa aqui embaixo. Se o preço já está aqui e eu comprei aqui, que eu quero pegar essa volta, a chance dele cair mais é menor. Com isso eu consigo saber operar mais precisamente. Então, essas informações que vão te ajudando. Por isso que eu falo tanto. O trader tem que entender do ativo que ele opera. Ficar craque no mini índice, no horário que você opera. E tem que saber das métricas de movimentação do preço. Isso vai te ajudar bastante. Vamos dar uma olhada agora no mini dólar. Olha aqui, ó. Gap de baixa. Vamos dar uma olhada só usando a VWAP agora, a VWAP Bands. Você vê que de manhã o preço levemente subiu até a primeira banda e depois desceu até a VWAP. Mas o mercado não saiu dessa região da VWAP para a primeira banda. Mercado lateral e lateral eu não opero. Ok? Mercado chato de operar. Se eu pegar aqui um cruzamento de médias, teve um cruzamento aqui devido a esse gap aqui. Até deu uma entrada aqui. Podia ter pego aqui uma entrada até que boa. Não foi ruim não. Mas, ó. Super devagar também. Imagina aqui, ó. Deu um alvo bem legal. R$150,00. Mas vamos ver quanto tempo ele demorou para fazer esse movimento aqui, ó. Tinha demorado aí uma hora para pegar essa subida, né? Então, um pouquinho muito demorado, tá? No caso do pullback também, ó. Como mercado lateral. Deixa eu pegar aqui o Renko 3R. Com o shockwave aqui, ó. Teve umas entradas por pullback de compra também. Ele não chegou a romper a média vermelha. Então, não pegou o test-stop. Mas também operações mais lentas. Hoje um dia é um dia para não operar. Agora, já diferente do mercado brasileiro, o mercado internacional disparou. Disparou devido a NVIDIA que soltou o balanço lá. Informação supra positiva além do esperado, né? Que é a terceira maior empresa americana. Então, é o seguinte. O euro se deu, ó. Deu uma disparada na madrugada. Depois veio aqui, ó. Rompeu a pivô. E depois, já na parte da manhã, ele ficou meio lateralizado. E depois veio despencar aqui. Nessa queda. Que bonita entradas por pullback de venda, tá? Já aqui, ó. O Nasdaq, em tendência forte de alta, aqui, ó. A partir do meio-dia subiu ainda mais rápido. Entradas por pullback de compra. SP500 também, ó. Só subiu hoje também. Entradas por pullback de compra. O ouro. Deu uma entrada bonita aqui na madrugada aqui, ó. De venda. E depois entradas por pullback de venda. Já o petróleo Brent aqui, ó. Que linda entrada aqui no petróleo. Lá pelas 11 horas da manhã. Um cruzamento aqui, ó. Pegou essa subida. Bitcoin. Deu também esse mesmo movimento de venda aqui, né? Entrada por venda na madrugada. E aqui, às 11 da manhã, entrada de compra. Certo? E pra fechar, vamos dar uma olhada nos principais índices do mundo inteiro aqui, ó. Europa. DAX da Alemanha, 1.47 de alta. E Reino Unido, 0,29. Olha a França, 1.27. Mercado asiático, ó. Índice Nikkei, 2% de alta pro Japão. E Hong Kong, 1.45. Mercado americano, tudo verde. Olha aqui, ó. Dow Jones, 1%. SP500, quase 2%. E Nasdaq, quase 3% devido ao NVIDIA, tá? Petróleo Brent aqui, ó. Subindo 1%. O ouro. O ouro caindo 0,19. E as criptomoedas, ó. Ethereum, Bitcoin subindo 1%. E Ethereum disparando, né? 2,75. Tá quase rompendo aqui os 3 mil. E eu reforço o convite, sexta-feira agora, às 8 horas, ao vivo, aqui no canal do YouTube, a terceira e última aula da semana, meu primeiro day trade. E lá eu vou revelar qual é o melhor setup pra quem tá começando essa jornada, pra começar a praticar as suas operações day trade aqui no Brasil. Imperdível e gratuito e ao vivo. Corre lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações, os links da aula 1, da aula 2 e também já da aula 3 pra você ficar preparado às 8 horas. Compromisso comigo pra assistir essa aula. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você pra se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joia, aquela curtida pra ajudar o Japinha aqui, tá? E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h99 somente, você pode ser membro do canal. Tem vídeos exclusivos, tem vídeos de profit lá, exclusivos pra você que tá querendo aprender, certo? E também, a partir da semana que vem, volto a fazer as lives de manhã e aí vai ter sala VIP pra você ligar sua câmera e conversar ao vivo comigo pra tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo e deixa nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder a sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.